Um acidente ontem, no início da noite, na SP-333, próximo a Guariroba, distrito de Itacoalitinga, matou um morador da cidade. Reinaldo Constantino da Silva estava no carro em que o condutor atravessou a pista e foi colhido por outro carro com cinco ocupantes. O carro pegou fogo. Apenas uma pessoa que estava no carro com cinco ocupantes ficou ferida. O carro em que a vítima estava foi parar no meio do canavial. O corpo de bombeiros de Itacoalitinga foi para o local, mas o veículo que pegou fogo ficou totalmente destruído. Na mesma rodovia, foram registrados três acidentes nos últimos dois dias com duas mortes. Próximo a Itápolis, no domingo, o motorista de caminhão morreu após cair em uma ribanceira depois de colidir com um carro. Em Itacoalitinga, na manhã de ontem, um acidente grave envolveu dois caminhões e uma moto. A pista foi interditada e nenhuma das cinco vítimas ficou ferida com gravidade. Esse trecho da rodovia é pista simples. Em Itacoalitinga, um homem de 41 anos, Washington Esteves de Jesus, foi morto em uma fazenda próxima a Itacoalitinga. O caseiro da fazenda confessou que matou a tiros a vítima por ter entrado em um pomar para pegar laranjas. O corpo da vítima foi encontrado na tarde de hoje, no rio Ribeirão, pelo corpo de bombeiros. Em Araraquara, câmeras de segurança de uma residência filmaram a ação de um homem que tentou abusar de uma jovem de 18 anos. Vejam na imagem que ele se aproxima e fala alguma coisa para a jovem. Quando ela sai do local, é seguida e agarrada. A jovem é Luciana, tem 18 anos de idade. Ela entra em luta corporal com seu agressor. Tudo registrado pelas câmeras. Ela consegue se soltar e entra em uma residência para pedir o socorro. O agressor foi pego pela polícia e negou que queria estuprar a jovem. Ela sofreu ferimentos na mão, no pé e no rosto. Para o delegado que atendeu o caso, não houve tentativa de estupro ou de abuso sexual. O homem foi liberado. Fato que revoltou a vítima.